Foram divulgadas imagens de um assalto a uma papelaria na quinta-feira à noite em Boa Esperança, no sul de Minas. Tá aí, ó. As câmeras mostram o momento em que eles entram no local e ameaçam uma funcionária com um facão. Segundo o proprietário, foram levados cerca de 280 reais em dinheiro. Até o momento, ninguém foi preso. Sem necessidade de Boa Esperança. Ah, dó pra esses bandidos aí. Vocês vai entrando aí na papelaria aí? Vocês sabem o que é o dono da papelaria? Vocês sabem o que é o genro dele, não? Ah, se eu fosse assim, eu não queria nem saber. Vocês não conhecem o genro do dono dessa papelaria em Boa Esperança, não? O genro dele é um dos cabos mais perigosos que eu conheço, é o genro dele. Os bandidos estão perdidos. Vira Boa Esperança, cabeça pra baixo, hein? Eu conheço o genro do dono da papelaria aí. É amigo meu. Ah, coitado desses bandidos.